O que é o Jorge Marrão? Hoje há desculpa para isto porque, como sabe, o tempo não está a ajudar nada e, portanto, nós temos que dar um certo desconto ao que está a passar hoje. Bom, eu tinha-lhe prometido esta manhã fazermos um think tank alargado e o think tank alargado inclui este senhor que aqui está, que é o professor Joaquim Miranda Sarmento, que, além de ser uma das pessoas que eu tenho mais suspeito quando analisa a Finanças Públicas, é também, entre aspas, o Ministro das Finanças do PSD. E, ó Joaquim, eu sei que não me encomendaste de sermão nesta matéria, mas é de som minha. E, portanto, o que nós vamos falar hoje é sobre o Orçamento do Estado. Mas eu vou pedir aqui ao comentarista de serviços, Jorge Marrão, por introduzir a matéria do Orçamento e depois vamos partir para uma conversa com o Joaquim. O que é que te apraz dizer, Joaquim? Antes de mais, é um gosto e um prazer ter aqui o Joaquim Sarmento connosco a discutir uma matéria tão relevante para o país e tão atual. Eu talvez começasse por um comentário de natureza mais política e menos de Finanças Públicas. Na medida em que, quando o Orçamento é apresentado, se fala em política que se vão resolver três problemas estruturais, que são as alterações climáticas, a demografia e, no fundo, as desigualdades, Fiquei perplexo porque nós também temos que parar também para pensar um bocadinho em que condições é que estes orçamentos estão feitos. Estes orçamentos são feitos numa condição muito especial do país, que é a dívida pública que tem, que é a dívida externa. E, portanto, a grande parte da consideração dos recursos é para aí que, provavelmente, nós vamos ter que dedicar. Ou seja, os recursos libertados da economia vão ter que ser distribuídos para fazer essa diminuição da dívida pública e também a própria dívida privada. E, portanto, é uma restrição de natureza estrutural que depois obriga a que os governos tenham alguma dificuldade em ter imaginação. Provavelmente o Joaquim vai depois falar um pouco sobre, enfim, as técnicas de finanças públicas orçamentares que foram usadas neste orçamento em concreto, mas é bom relembrar isso. Por outro lado, é espantoso, e para quem acompanha estas coisas como nós há algum tempo, este orçamento se fosse apresentado por um governo... De direita. Um governo direita, um governo alternativo, para não chamar governo direita, porque também às vezes tem dificuldade em classificar este governo, seria considerado, na velha dicotomia keynesiana ou clássica, um orçamento recessivo, porque iria gerar um superávit e não estava a estimular a economia. E, portanto, nós, de repente, passámos por uma, eu diria, por uma cambalhota orçamental, do ponto de vista da narrativa... Cambalhota orçamental na narrativa, Mas, no que respeita à substância, a trajetória tem sido sempre no bom sentido. Muito bem. Deixa-me ir aqui ao Joaquim. Ó Joaquim, nós podemos dizer que este orçamento confirma que chegou o momento de começarmos a enfrentar dificuldades? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Este orçamento é um orçamento onde se torna totalmente visível, até no próprio documento que o governo apresenta, porque eu creio que já era visível em análises mais detalhadas, mas os orçamentos anteriores procuravam sempre não evidenciar isso, que todos os fatores que levaram a esta consolidação nominal, a redução da despesa com juros, os dividendos do Banco de Portugal, a receita fiscal a crescer mais que a economia e o próprio crescimento económico, a redução do subsídio de desemprego, estão todos a esgotar-se. E, portanto, é visível que este superávit que é atingido em 2019, sem as medidas, o ANOF, ou seja, sem as medidas extraordinárias relacionadas sobretudo com a questão da venda do novo banco, o superávit que é atingido em 2019, se estima que se atinge em 2019, e o que se prevê que se atinge em 2020, já não foi possível esconder ou ocultar que é feito em grande medida por aumento da carga fiscal. E, portanto, a margem, quando nós olhamos para estes 5 anos, a consolidação nominal foi cerca de 3,5% do PIB, ou seja, passámos a um déficit de 3% em 2015 para um superávit de 0,5%, 0,6% este ano e no próximo, portanto, 3,5%, e, quando olhamos, só a política monetária do BCE é responsável por quase 2,5 pontos percentuais. Pela poupança nos juros. Poupança nos juros, que faça 2015 a 1,7%, comparando 2015 com 2020, é 1,7% do PIB, mais 0,4,05% de dividendos do Banco de Portugal e também da Caixa de Depósitos, portanto, logo aí temos cerca de 2 terços da consolidação nominal. E, depois, o efeito da receita fiscal. Neste momento, em 2019, o único imposto que está a aguentar a receita fiscal é o IVA, que os dados de outubro mostram um crescimento na ordem dos 6%. Por causa do consumo. Por causa do consumo. E por um efeito de elasticidade que tem muito a ver com as alterações que houve, nomeadamente no controle da faturação e no controle das mercadorias implementadas há uns anos atrás. Continua a haver uma grande elasticidade no IVA. O IRC, a estimativa para o ano é que cresça zero, e ele está a cair 2% em outubro. O IRS está a crescer cerca de 1%, isto para um PIB nominal que está a crescer 3,5%. Portanto, todos os fatores que levaram à consolidação nominal estão-se a esgotar. Portanto, se for cumprido aquilo que é a estimativa do Governo para 19 e para 20, o exercício, vamos ter aqui um exercício interessante, que era em 20 até depois, nos anos seguintes, que é como é que aguentamos, como é que mantemos estes superábitos nominais, e que terão que ser sempre em torno de 0,3, 0,4, com os fatores que fizeram a consolidação nominal a esgotarem-se e, por outro lado, com os serviços públicos e infraestrutura a durar-se cada vez mais. Perfeito. Júlio, antes de irmos à análise, provavelmente, deste orçamento, deixe-me fazer uma pergunta. Quando, em 2015, quando houve eleições, o déficit estrutural, portanto, aquilo que quem está a ver e que não recebe o suficiente destas coisas, é aquilo que desconta os efeitos extraordinários e também o momento do ciclo económico. Esse déficit estrutural estava em 3%. Em 2%. 2%, perdão. Neste momento, está pouco, muito próximo de 1%? Não. Ou está próximo de 0%? Se olharmos aos números do Governo, e devo dizer que no orçamento para 2020, nestes anos houve sempre uma enorme conflitualidade entre o Ministro das Finanças e os órgãos europeus que supervisionam a política económica e orçamental, e uma das razões de conflito era exatamente porque é necessário estimar, não é uma variável observada, aquilo que nós designamos o IAT do produto, ou seja, a diferença entre o PIB real e o PIB potencial. E depois, com base nisso, estimar aquilo que nós designamos pela componente cíclica, ou seja, face a essa diferença no produto, qual é o impacto que isso tem no déficit. E devo dizer que para 2020, os números do Governo dão uma componente cíclica de cerca de 06, 07, e portanto, isso está razoavelmente em linha com os números, pelo menos com os últimos números da Comissão Europeia. Mas a questão não é essa, a questão é que nós não devíamos ser mais ambiciosos? Não, aqui o objetivo de médio prazo que foi imposto a Portugal em 2019, que foi revisto face ao 2016, é de 0. E portanto, se o Governo conseguir um superávit nominal em 2020, 06, que é o objetivo depois de descontado, o 04 de efeito das medidas pontuais, com 06 o objetivo de médio prazo ficará muito próximo. Ou seja, o déficit estrutural, se não for 0, há de ser 0,1, quer dizer, estaremos num valor próximo de 0. Agora, aquilo que é preciso ter atenção é que dois pontos percentuais, exatamente a variação entre 2015 e 2020, são juros e dividendos do Banco de Portugal. E portanto, se nós, que contam para este efeito, se nós não considerarmos isso, estamos como estamos em 2015. Há um outro indicador que é menos usado, que não é usado, mas para mim é mais importante, que é exatamente o saldo primário estrutural, ou seja, o saldo primário retirando os juros. Não retira os dividendos do Banco de Portugal, mas retira os juros. Ele era de 2,5, tinha um superávit de 2,5 em 2015, e a estimativa do governo para o próximo ano é de 2,8. Portanto, basicamente ele mantém-se inalterado e o 0,3 subida é exatamente o efeito, ou parte do efeito dos dividendos do Banco de Portugal. E portanto, eu diria o seguinte, a consolidação nominal assente em fatores conjunturais e a consolidação estrutural também assente em fatores conjunturais, no sentido em que ela resulta de uma política monetária que podendo manter-se mais alguns anos, e isso é muito discutível, vai haver uma altura em que os juros vão voltar a subir. Demorará tempo a que a taxa de juros média da dívida pública suba, porque obviamente depende dos reembolsos e da substituição da dívida. Mas aquilo que nós vemos para 20 é que de facto a margem de redução dos juros começa a ser próxima de zero e esse é exatamente um dos fatores que está a fazer com que os exercícios orçamentais sejam cada vez mais difíceis. Repara que de 19 para 20, o ajustamento nominal, poderá-se sempre dizer que tendo chegado a um pequeno superávit, já não é necessário fazer um ajustamento nominal. Mas o ajustamento nominal é de 0,1 e se nós considerarmos o aumento da receita fiscal e contributiva e a redução dos juros, temos 0,4. Agora imaginemos, aqui que nós passamos de repente para um cenário de crescimento económico de 0,5%. Como é que fica tudo isto? Se as taxas de juros se mantiverem, uma recessão, e portanto até é um cenário pior do que aquele que coloca, uma recessão tradicionalmente, se não pelo efeito daquilo que nós chamamos os estabelecidos automáticos, ou seja, quebra da receita fiscal e aumento de subsídios de desemprego, uma recessão custa entre 2% a 3% do PIB em termos de déficit. Ou seja, a recessão de 2008 custou 3%, nesta componente de receita e subsídios de desemprego, obviamente que se houver uma recessão pode haver a tentação de fazer como em 2008 e gastar mais, mas vamos excluir isso da equação. Desta vez temos os fiscais e sobretudo temos uma dívida pública a 120, ou próximo de 120, que não nos dá margem para isso. Mas, como eu dizia, uma recessão custa 2% a 3% no déficit. E portanto, se houver uma recessão, e nós atingirmos essa recessão com superávit nominal de 0,5%, se as taxas de juros se mantiverem nos níveis atuais, é possível, mas mais uma vez, sem margem de atuação do lado das políticas públicas, de resposta à crise, é possível manter o déficit abaixo dos 3%, e portanto não violar essa regra. Se a recessão for acompanhada por uma subida rápida das taxas de juros, isso não logo no imediato, mas ao fim de um ano ou dois, começará a ter impacto na taxa de juros média da dívida pública, e portanto o efeito de redução de juros terá o efeito contrário. E portanto, se acontecer as duas coisas, nós temos alguma dificuldade em manter o déficit abaixo dos 3%. Se acontecer só a recessão, e a recessão mantiver as taxas de juros próximas de 0, é possível, sem mecanismos de atuação do lado do investimento público, e do lado das políticas públicas, manter o déficit abaixo dos 3%. Srs, queres colocar alguma questão ao João Joaquim, a esta matéria? Não, a questão que, em primeiro lugar, quando estava ouvindo... Estava aqui, estava a ouvir o Joaquim, e estava a perguntar-me a mim mesmo, quem é que pode vir a ter interesse em ser Ministro das Finanças em Portugal nos próximos anos? Sabendo a tarefa ciclópica que vai ter pela frente, que é, no fundo, toda a política monetária europeia está centrada na tentativa de voltarmos a ter a inflação a níveis normais. E, portanto, é muito provável que, em algum momento, no próximo futuro, ela venha a dar resultado. Se isso acontecer, vamos, obviamente, ter um efeito imediato também nas taxas de juros, e para um país endividado isto torna-se muito mais complexo. Depois, quando nós olhamos para a discussão orçamental, o mais estranho é que é um orçamento que parece que tem que ser feito, na lógica, obviamente, constitucional de uma rotina, porque não é um orçamento em que nós consigamos encontrar uma ideia para Portugal, uma ideia para a economia portuguesa, uma ideia para as reformas, uma ideia, se quisermos, para o comportamento dos cidadãos. São pequenas medidas negociadas caso a caso, umas para agradar mais um setor à esquerda, outros mais um setor à direita, outros mais ao centro. E, portanto, e, por outro lado, o que tem vindo a público sobre o eventual divórcio, que nós não chegamos a saber, ou o desentendimento, ou um entendimento menos bom entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, é muito provável que esteja a acontecer. Porquê? Porque, se imaginarmos que, quando o nosso Ministro das Finanças, sendo o Presidente do Eurogrupo, vai ter que começar a discutir no Eurogrupo como é que se vai fazer, de alguma forma, a redistribuição das perdas. Não é a redistribuição das perdas, é como é que os países do Sul vão ter uma trajetória de, realmente, de abaixamento da sua dívida em relação ao PIB. Deixa-me só pedir a quem está a ver. Tenho aqui mensagens de várias pessoas a dizer assim. Descodifiquem-se, faz favor, ou então falem-me a linguagem que toda a gente pode perceber. Estamos a tentar fazer isso, não é? Vamos ter isso aí. Eu sei que estamos... O Jorge tem um bocadinho mais de experiência disto já, o Jorge é muito técnico, mas, hoje eu tinha até... Eu chamei-te do Ministro das Finanças, portanto, acho que é para lá entendível para as pessoas poderem isso. Por isso é que eu explico o que é que era o déficit estrutural e isso tudo. Estamos a tentar fazer esse esforço, ok? Mas estava só para terminar. E quando se pensa numa lógica de mais longo prazo, e ouvindo o Joaquim, na lógica de que nós estamos a fazer uma consolidação via medidas pontuais e via um conjunto de eventos favoráveis. O Jorge está a dizer que a consolidação aqui tem a ver com a redução do déficit da dívida, ou seja, colocar as contas públicas, de uma parte, em valores mais sustentáveis. Pronto, e estamos a fazer com estas duas variáveis, ou se quisermos, duas dimensões que entre elas depois têm outras variáveis. O facto disso acontecer, e nós não termos uma resposta orçamental séria do ponto de vista da economia, porque no final do dia, se pensamos numa lógica orçamental em que, no fundo, atributam os portugueses para dar a outros portugueses de outra forma, a pergunta é, este mecanismo deveria de ser incentivador para alguma coisa, para o crescimento económico, por isso não é, porque nós não conseguimos ter crescimentos económicos significativos que nos tirem da comparação com a Europa do ponto de vista dos, se quisermos, dos novos países, que chegaram mais tarde, portanto estamos sempre a perder este campeonato. Do nosso campeonato. Do nosso campeonato. Estamos sempre a perder este campeonato. E, portanto, a sensação é, se quisermos, para quem, no fundo, pensa que o mais interessante, no fundo fazemos política, fazemos economia para melhorar a qualidade das pessoas, a satisfação, enfim, o aumento real do seu rendimento, é um orçamento que é muito fraco, ou seja, não é um orçamento que entusiasme ninguém, ou seja, não é um orçamento que nos torna eufóricos perante os novos desafios. Não me surpreende isto, o Jorge está a dizer, porque, normalmente, no início dos ciclos, portanto estamos no início da nova legislatura, os governos são muito mais ambiciosos nos orçamentos que fazem, e este, não. Mas, repara, não me surpreende, porque nós já vimos quatro orçamentos deste governo, quer dizer, basicamente, este governo é mais ou menos igual ao anterior. E, portanto, este é mais um orçamento do pouco chinho. Ficamos satisfeitos com o crescimento económico, mas que é dos mais baixos dos países da convergência, ficamos satisfeitos com o pouco chinho de subida dos rendimentos, ficamos satisfeitos com o pouco chinho de investimento público, ficamos satisfeitos, ou melhor, fica satisfeito quem concorda com este orçamento, com os serviços públicos e as infraestruturas a degradarem-se aos vistos, portanto, é o orçamento do contentamento no pouco chinho, não é? E, portanto, mas isso é a matriz destes últimos anos. A economia é que nós não podemos comparar aquilo que foram os últimos cinco anos com os cinco anos anteriores, e vou até um bocadinho antes da entrada da troika. Uma coisa é o país, depois de uma crise financeira como 2008, uma crise das dívidas soberanas, e um país em emergência financeira, cujo o principal objetivo é resolver o programa de ajustamento e regressar aos mercados, com um país que já está numa certa normalidade. e a verdade é que nós tivemos ali um pico de investimento, de crescimento em 2017, que quando vamos ver os números do INE, nesta última revisão de final de setembro, é investimento, e depois quando vamos ver em mais detalhe, é investimento no imobiliário, e o investimento no imobiliário de 2017 não nasceu de decisões de 17 ou 16. Este boom do imobiliário resulta em fatores externos, obviamente, e algumas alterações geopolíticas que trouxeram algum investimento e algumas pessoas para Portugal, mas de mudanças e reformas que foram feitas entre 2011 e 2015, no arrendamento e no turismo, e que permitiram agora este boom. E portanto, nós tivemos ali um pequeno pico de crescimento, e que rapidamente voltámos a crescer abaixo de 2%, porque este é o ponto essencial. A economia portuguesa, quando nós olhamos para a série, desde 99, 2000 até 19, com exceção de, de facto, de 2017 e 2018, a economia portuguesa não consegue, de forma sustentada e duradoura, crescer acima de 2% ao ano. Portanto, há aqui uma barreira, que nós chamamos pico potencial, há aqui uma barreira que tem a ver com um conjunto de constrangimentos que vocês discutem aqui frequentemente, justiça, mercado laboral, custos de contexto, sistema fiscal, dentro do sistema fiscal, a morosidade das decisões, a instabilidade, quer dizer, e as altas taxas. Aquilo que se passa no alojamento local, mais até do que a subida das taxas, é atrair os investidores para o alojamento local com o regime fiscal. E passado dois anos muda-se e agrava-se substancialmente esse regime fiscal. Nós depois podemos discutir, em teoria, se aquelas taxas são adequadas ou não. O que não podemos é defraudar as expectativas. E, portanto, se temos um regime, e repare, e com, e só se me permite, com uma questão, o regime que foi feito há dois anos atrás, foi feito por este governo, disséssemos assim, não, houve aqui uma mudança de governo, prioridades, não. O mesmo governo faz um regime para atrair investimento e dois anos depois, como investimento, até houve investimento, vai-se atrás da galinha dos ovos de ouro, tentando cobrar o máximo de impostos possível. Tenho aqui um espectador que faz uma pergunta que me fazem com muita frequência. Ele diz assim, vamos imaginar que isto se mantém como está. Quantos anos é que nós vamos levar para pôr 120% de dívida, por exemplo, em 60%? Isso vamos levar seguramente 25 a 30 anos. Quer dizer, se, vamos lá ver, se a economia crescer nominalmente entre 3 a 4%, se as taxas de juros, taxas de juros médias se mantiver nos 3, Pronto. Nominalmente é o valor do PIB mais a taxa de inflação. Sim, portanto, se a economia crescer 3, 3,5%, se as taxas de juros estiverem ali nos 3%, em média, e o saldo primário também, ou seja, o saldo sem os juros estiver nos 3, eu diria que pelo menos 20, 25 anos. Agora, o mais importante para Portugal, e aí eu acho que se perdeu algum tempo nos últimos anos, é que nós temos que baixar a dívida pública rapidamente para valores abaixo dos 100%. Neste momento, há poucos países na zona euro, há muito poucos países na zona euro cumpram a regra dos 60%. E, portanto, se nós tivéssemos, nós neste momento temos a terceira maior dívida da zona euro, depois da Grécia e da Itália. Se Portugal tivesse uma dívida pública entre 80% a 90%, estaria mais ou menos no meio. Se fizermos um gráfico, com os países todos, nós estamos aqui em terceiro, é difícil passar para o outro lado do gráfico, demora muito tempo, mas o ideal era que fôssemos rapidamente para o meio. Porquê? Um pequeno país, que é aquilo que nós designamos por price taker, ou seja, que não tem influência nos mercados financeiros, e, portanto, aceita o preço que o mercado lhe dita para financiar-se. E, sendo um pequeno país, quanto mais despercebido, se posso usar essa expressão, passa, melhor. E estar ali no meio, nos 90, seria para nós o ideal. Quanto mais rápido lá chegarmos, melhor. Quanto tempo é que nós chegamos aos 80% a 90%? Com estas taxas, com este panorama deste orçamento, vamos chegar, se calhar, no final da década de 20%, o que é muito tarde. Mas o Governo está muito esperançoso e muito otimista. O Ministro de Centeno diz que nós podemos chegar ao fim da legislatura com 100% de rendimento. Mas, com taxas de crescimento de 3%, a menos que a taxa de juros média se continue a reduzir substancialmente, e acho difícil que isso aconteça, embora ainda tenha uma pequena margem para se reduzir, com estes saltos primários, dificilmente, não andaremos muito longe dos 100%, mas dificilmente estaremos abaixo, ou pelo menos significativamente abaixo dos 100%. Eu estava a experimentar numa zona um bocadinho mais provocatória, era fazer a pergunta se há vida para além do superávit. Porque, quando nós discutimos, quando nós estamos a discutir estes temas das finanças públicas, para as pessoas, isto pode ser relativamente complexo. Eu diria que há um aspecto positivo em toda esta trajetória, que é realmente a queda da taxa de desemprego. Porque aí a sociedade pacifica-se muito mais, portanto, percebe que há uma zona de conforto adicional, portanto, não encontramos ninguém, a não ser, obviamente, os jovens, que, por razões estruturais, aí já teríamos que entrar na questão de reformas estruturais, por razões estruturais não conseguem encontrar emprego, e, portanto, percebe-se a pressão que têm para emigrar. Mas acho que essa foi a grande, eu diria, foi a grande ajuda que o exterior nos deu. Foi nós voltarmos a estar nos mercados, foi voltarmos a... Obrigámos os empresários, na altura o governo de Passos Coelho obrigou os empresários a voltarem-se para o consumo externo, ou seja, para as exportações, e deixarem-se de se centrar no consumo interno. E, portanto, isso teve este efeito muito positivo. O problema que nós vamos ter é que qualquer crescimento de rendimento que possamos vir a ter, do ponto de vista de crescimento económico, vai ser outra vez tributado. Portanto, isso é que é dramático. Quando nós vemos que a tabela do IRS vai aumentar o 0,3%. A inflação é 1%. Depois, se que as empresas quiserem melhorar um bocadinho a vida das pessoas, podem vir a fazer esforço nos escalões mais baixos de rendimento e até fazem, portanto, esse esforço. Depois, a seguir, as pessoas que querem, obviamente, aproveitar esse rendimento para melhorar a sua qualidade de vida são tributadas no consumo. E, portanto... E no próprio IRS. E no próprio IRS. Mas no IRS, eu diria que eles fazem a conta rápida. No IRS, a conta é relativamente rápida. Ele percebe quanto é que ganhava e depois quanto é que vai ganhar. E depois temos as questões do terceiro e final de ano, que é mais uma confusão. A questão do reembolso, mas admitindo que as pessoas, nessa parte do IRS, percebem. O que não percebem, porque anestesia, é que estamos a pagar tudo via outra vez, o consumo, os impostos indiretos. E, por outro lado, ninguém quer vir dizer que o efeito que tem, nós não termos aceito, temos mudado a taxa de IRC, foi necessariamente um aumento dos preços, porque a pergunta que se faz é o seguinte, quando o IRC aumenta, qual é a decisão que o senhor toma? Faz-lhe repetir o preço do consumidor? Ou faz-lhe repetir o preço do consumidor, se tiver numa estrutura de economia e de competição que o permita fazer, ou então o que ele faz é diminuir o emprego ou não faz os aumentos salariais que poderia fazer. Portanto, nós pagamos também essa decisão, quer dizer, somos todos nós, como, no fundo, cidadãos, que pagamos estas decisões do governo. E é esta circularidade que nós temos, quando o Joaquim há pouco falava em 99, em 99 já são 20 anos. Como é que é por ser, de 20 anos, todos os anos discutimos o tema orçamental e todos os anos não conseguimos explicar, nem conseguimos concretizar uma política de crescimento que nos volta, no fundo, a ter um orgulho, se quisermos, na economia portuguesa, e se émos portugueses. Tudo isto é muito pouco, sim. A parte da questão orçamental, mas já lá voltamos, que há aqui muitas questões ainda para ver. Esta questão que o Jorge levantou agora, dos aumentos salariais, não te preocupa nós estarmos a fazer aumentos salariais, não apenas no salário mínimo, mas agora também os apelos para o salário médio, sistematicamente acima do crescimento da produtividade? É assim, aí é sempre difícil, porque é óbvio que temos de ter em consideração que as pessoas, primeiro temos de ter em consideração que os salários em Portugal são muito baixos. A mediana anda nos 850, 900 euros, a média andará nos 1000, 1100. E, portanto, qualquer melhoria de salários, obviamente, significa uma melhoria marginal para estas pessoas da sua vida. Quer dizer, uma pessoa que é completamente diferente, nós darmos 100 euros, talmente, a uma pessoa que ganha 4 mil, ou uma pessoa que ganha 800. O efeito marginal, quer dizer, o dinheiro, como qualquer bem, tem uma utilidade marginal decrescente, ou seja, a pessoa que ganha 800 vai sentir esses 100 euros muito mais do que a pessoa que ganha 3 ou 4 mil. Isto é relativamente pacífico, acho que qualquer pessoa percebe isso. Idealmente, os aumentos salariais deveriam estar linkados à produtividade. Agora, a verdade é que, da mesma maneira que o desemprego subiu muito nos anos de crise, muito mais do que aquilo que nós esperaríamos face à quebra do PIB, ele também desceu muito rapidamente nestes últimos anos, o que eu... O efeito do turismo? Sim, e o próprio efeito, se ele sobe muito rapidamente por razões que nós ainda não conseguimos explicar muito bem, ele depois também caiu muito rapidamente como efeito inverso dessa subida. E, portanto, aqui o desafio para as empresas, e é preciso também dizer que parte do problema da competitividade da economia portuguesa passa também pelas empresas e pelos gestores, isso é inequívoco, isto é um desafio para as empresas. A taxa de desemprego, neste momento, ronda aos 6,5%, está a aproximar-se daquilo que será, daquilo que nós dignamos, a taxa natural de desemprego, ou seja, não é credível que a taxa de desemprego vá descer muito mais e, portanto, neste momento já há setores e já há empresas que têm dificuldade em contratar. Ora, os salários, tirando o salário mínimo, que é uma decisão mais política, no sentido de regulamentada, os salários são como qualquer outro bem e serviço que é transacionado no mercado livre, a oferta e procura, e, portanto, se as empresas precisam de mão de obra e não a têm, é natural que haja uma pressão sobre os salários. O que é que isto deveria obrigar ou vai obrigar se se mantiver, e eu acho que esse aspecto é positivo, não só a subida dos salários, mas vai obrigar que as empresas sejam mais produtivas exatamente para compensar esse aumento do custo da mão de obra. O meu ponto é esse, isto tem que resultar do mercado e não de pressões políticas. Mas o próprio mercado está... Mas, quer dizer, aí é só a questão do salário mínimo, é verdade que o salário mínimo muito próximo do salário médio é um aspecto preocupante. A mim há uma coisa que me preocupa a mim. Eu acho uma vergonha uma empresa pagar o salário. Confesso, como cidadão, acho uma vergonha. Agora, a questão é esta, hoje eu disse, nós queremos que as empresas deixem de pagar salários mínimos de 650 euros, vamos ter que eliminar uma parte dessas empresas? Ou haverá outra solução? Eu diria que é possível que algumas empresas, vamos lá ver, depende muito do setor. Há setores que serão sempre de salários baixos. É óbvio que nós gostaríamos que os nossos salários baixos fossem comparáveis com os salários baixos de outros países. Mas, quer dizer, se formos a França, os mesmos setores também têm salários baixos. obviamente os salários baixos lá são mais altos porque todos os salários são mais altos. Depende muito dos setores. Em todo o caso, eu acho que mantermos também artificialmente algumas empresas ancoradas num salário mínimo muito baixo também não é positivo. E devo dizer que se nós, se Portugal continuar a ter nos próximos anos uma taxa de desemprego em torno de 6%, as próprias empresas vão ser obrigadas a pagar mais do que o salário mínimo pela pressão do efeito de procurar a oferta. E eu, se eu não soube na escala de valor ou até o feijão exporta? Ou então... Jorge, se querias acrescentar? Camilo, eu queria-te... nunca é... não é normal eu corrigir-te nem entrarmos em disputa, mas a tua afirmação que é uma vergonha pagar o salário mínimo é uma afirmação do mais perigoso que há e eu diria até... Mas é um sentimento político aí, não é? Não, não, mas... Não, não, mas é perigoso e é demagógico. Pelo seguinte, primeiro, há setores que por razões estruturais têm produtividades muito baixas e, portanto, a ideia do salário mínimo é uma ideia que é imposta à sociedade e, bem, o Estado está cá para corrigir aquilo que entender do ponto de vista da sociedade. agora, a pergunta é nós com consumidores só queremos consumir bens que sejam produzidos com pessoas que ganham salário mínimo. E este é um problema sério porque se nós estivéssemos numa economia fechada aí eu ainda perceberia mas numa economia aberta isto não funciona assim. Aliás, há um livro fantástico do Robert Reich que foi-se o Estado de Trabalho do Clinton que diz o seguinte eu cheguei a uma idade em que tenho aqui um trilema não é um dilema é o supercapitalismo o livro é o supercapitalismo o supercapitalismo em que ele fala num aspecto muito interessante que é o seguinte eu como consumidor quero que a Walmart venda o mais barato possível o que significa que importa tudo da China mas eu como cidadão de New Jersey gostaria muito que toda a gente tivesse empregada e, portanto, o que é que eu estou a fazer ao comprar produtos chineses? estou a desempregar os americanos e como investidor quero que a Walmart tenha a maior rendibilidade e como investidor quero que a Walmart tenha a maior rentabilidade e não gostaria muito e a conclusão dele o livro é de 2008 é de 2007 a 2008 e é um livro de facto fascinante é fantástico é fascinante porque a conclusão dele é nós na prática temos três facetas temos a faceta consumidora a faceta investidor e a faceta cidadão e o que ele diz é nos últimos 20 anos reportando-se ali até 2007 a faceta consumidor e a faceta investidor prevaleceram à faceta política mas ele termina termina não termina com um pedido não, não, antes disso mas ele diz uma coisa muito importante que é fomos nós que decidimos dessa maneira exatamente e um outro aspecto importante que é aquela ideia que o salário mínimo não dá para a pessoa viver é uma ideia perigosa também porquê? porque o, diria o cabaz de qualidade de vida dos países tem muito a ver com o sistema económico como um todo porque o salário mínimo em França é muito maior que o português as pessoas vivem muito melhor que um português ganha salário mínimo mas se perguntar a um francês como é que ele vive o salário mínimo ele diz que vive mal e portanto há muita discussão sobre a teoria sobre as questões psicológicas associadas a tudo isto ou Jorge mas quer dizer 650 euros por mês não, não só acabando o racismo Joaquim onde eu quero chegar é o seguinte é fácil dizer isto é muito difícil de concretizar um exemplo que também passou na sociedade portuguesa e não foi há muito tempo foi a nossa quando a entrada do euro quando foi a entrada do euro eu não me lembro o falecido professor António Borges na altura foi muito criticado pela maneira como quis converter a fixação da taxa de conversão do escudo para o euro e uma das coisas que ele dizia é que é melhor pormos um valor elevado porque terminamos com várias empresas com várias empresas que não conseguem atingir aquelas portividades uma delas era as empresas que exportavam porque quem tinha salários baixos eram as empresas exportáveis e nós temos que lembrar o que é que aconteceu às empresas que trabalhavam com salários baixos na exportação foram obrigadas a reconverter-se pronto portanto a ideia que a sociedade se reconverte por uma portaria do Estado de salário mínimo é do mais falacioso que há porque isso então significaria Perdoa-me mas está a entrar em contradição porque foi uma decisão política a fixação da taxa de câmbio escudo do euro e essa decisão política como dizia bem obrigou muitas empresas até isto o calçado outros setores no setor dar o salto pronto mas estamos a falar no setor do exterior e aí percebia-se porque o setor do exterior é o setor em que só se pode competir com a comportividade de cada país a sério porque ou então temos que começar a discutir a questão das barreiras alfandegárias quando nós estamos a falar que são os portugueses a vender uns aos outros que é uma coisa um bocadinho diferente a pergunta é eu aumento o salário mínimo para um mas quem é que vai pagar é o outro quando nós estamos a falar na exportação aí estou plenamente de acordo com o Joaquim disse é isso senhor então vamos à competição e agora o que é que nós assistimos vamos assistir aqui para onde é que foi o nosso emprego o nosso emprego foi outra vez para setores de salários baixos e este é um problema estrutural do turismo mas que tem a ver com uma coisa muito importante que a política também quer sempre esquecer que é o nível de educação médio dos portugueses que é muito baixo nós estamos a falar nós vamos lá ver nós temos uma geração totalmente preparada para ir para a globalização sem problema nenhum como provam várias empresas mas nós temos uma herança ainda um bocadinho pesada relativamente a um conjunto de vasta população e quando nós pensamos bom nós vamos como é que nós vamos aumentar as produtividades eu vejo de forma muito quer dizer mais direta é obviamente com muito mais capital nas empresas e uma concorrência séria porque outra ideia que eu também vejo muito discutida e que ninguém quer quer vamos lá ver quer levar até ou diria até ao limite desta discussão é nenhum empresário se torna produtivo porque lhe dá uma instrução ou porque moralmente é correto ele torna-se produtivo na exata medida em que se aparecer uma empresa mais produtiva em que ele é obrigado a pagar mais salários porque senão sai do mercado porque não tem as pessoas certas mas tem que sair do mercado se ele não conseguir fazer isso e isso o Joaquim tem razão um dos efeitos que pode ter o aumento da taxa de emprego é realmente a obrigatoriedade não obriga o gestor a dizer não eu para continuar competitivo continuar a vender continuar a ter a minha cota de mercado eu vou ter que me preparar muito bem deixem-me voltar agora à questão orçamental por uma razão muito simples o Joaquim nós ouvimos ontem o doutor Rui Rio dizer no jantar do PSD que aquelas contas que o doutor Mário Centeno fez são tricky porque aliás até citou dois quadros um de contabilidade pública outro de contabilidade nacional eu já expliquei aos espectadores o que é que é uma contabilidade pública e contabilidade nacional mas isto não é uma questão nova isto é uma questão que já se tinha colocado no orçamento no ano passado e é uma observação que a UTAO tinha feito bom o que é que eu gostava de fazer aqui explicar isto de forma que as pessoas estão daquele lado percebam porque a forma como o doutor Rui Rio colocou isto ontem não era facilmente entendível para o cidadão comum portanto vou recorrer ao técnico Joaquim virem dançaramente para explicar isto de forma que toda a gente que está daquele lado perceba não é fácil de facto o ano passado a UTAO chamou a atenção para um aspecto que é a UTAO a Unidade Técnica de Apoio Orçamental que é a unidade que no Parlamento ajuda os deputados e faz tem um papel de supervisão orçamental O orçamento do ponto de vista das contas resume-se basicamente a duas coisas o Governo vai ao Parlamento pedir ao Parlamento que aprove duas coisas que aprove o teto de despesa e que aprove as necessidades de financiamento ou seja nós temos um teto de despesa e a despesa aqui é em contabilidade pública ou seja em caixa o Governo prevê pagar de despesa X vamos dizer 100 e depois se a receita em caixa ou seja se os recebimentos for 95 o Governo tem que ir buscar os outros 5 à emissão de dívida pública além que o Governo também precisa de emitir dívida pública durante o ano de 2020 para pagar as emissões passadas que se vencem no próximo ano e portanto basicamente o que o Governo está a pedir ao Parlamento é eu quero este teto de despesa para toda a administração pública e preciso destas necessidades de financiamento claro que depois desenvolve esse teto de despesa por Ministério e depois dentro de cada Ministério por direção geral ou por instituto enfim por aí abaixo e diz também onde é que vai buscar os 95 de receita porque esse também é outro aspecto importante uma receita para poder ser cobrada seja ela um imposto uma taxa qualquer outra coisa tem que estar prevista no orçamento na lei do orçamento ou em qualquer alteração que depois venha a decorrer durante o ano e portanto o que é que o que é que se passou o ano passado e a UTAO alertou e houve uma polémica entre o Ministro das Finanças e a UTAO o que a UTAO diz ou disse o ano passado e foi isso que o Dr. Rui Rio que referiu ontem agora relativamente a 2020 é muito simples o Governo está a pedir uma autorização ao Parlamento para ter um déficit em contabilidade pública de 2 mil milhões números redondos mas depois quando vai calcular quando faz a passagem do déficit em contabilidade pública ou seja o déficit em caixa para contas nacionais que é um déficit de compromissos começa com o valor de 1,4 mil milhões e portanto há aqui uma discrepância no próprio relatório de um lado pede ao Parlamento despesa que vai gerar um déficit em caixa de 2 mil milhões mas depois quando vai calcular o déficit que vai reportar a Bruxelas começa com 1,4 mil milhões esta discrepância que é o tal salienta mostra que o Governo está a pedir autorização para despesa que depois não inclui no cálculo do déficit de irmião mas pode ser despesa que o Governo prevê não gastar mas isso nós só saberemos depois no decorrer do ano portanto a bem da transparência eu acho que aqui o grande problema que é o tal salientava o ano passado é que nos últimos naquela altura 4 anos agora 5 os relatórios do Orçamento de Estado têm cada vez menos informação e têm cada vez menos transparência e portanto aquilo que a Lutau criticava o ano passado e eu fui releer hoje essa passagem do relatório da Lutau há pouco mais de um ano atrás porque o relatório é de outubro aquilo que a Lutau diz é falta aqui transparência porque o Governo está a pedir uma autorização que agora para 2020 são 590 milhões que não diz o que é que vai fazer com ela e pelo pressuposto que não vai fazer nada porque se a gastar altera o déficit em contas nacionais Isto quer dizer para aquelas pessoas que estão neste momento a ver e não percebem as finanças expostas isto quer dizer é que o Governo está à partida a assumir que não vai gastar aquele dinheiro ou seja vai fazer parte das cativações ou mesmo dos postos que o Ministro Mário vai fazer não a questão não é se é mau ou bom a questão é onde é que está a transparência do Orçamento de Estado porque quem tem que mandar isto é o Parlamento o Orçamento é sempre aprovado pelo Parlamento o Parlamento tem que estar informado as coisas todas eu julgo que esta questão das cativações mas aqui o Joaquim pode-me corrigir sobre isso se nós nos lembrámos no período da Troika a Troika quando entrou entrou também de uma forma diria muito especial ou seja não sei se fez todos os trabalhos preparatórios que deveria ter feito e também criou alguns embaraços ao Governo da época e nós tivemos muitos orçamentos ratificativos e portanto este mecanismo mas não tem a ver com isso eu sei mas o que eu quero dizer os orçamentos ratificativos que houve durante 2011 a 2015 o Governo só tem que ir ao Parlamento pedir uma ratificação à lei se em três situações se quiser instituir uma nova receita vamos supor que o Governo durante o ano quer instituir uma receita sobre a venda de microfones e câmaras ela não está prevista na lei e portanto quer aplicar uma taxa não está prevista na lei do orçamento tem que ir ao Parlamento pedir essa alteração a segunda situação é se o Governo quiser gastar mais no tal bolo geral porque se for gastar mais num ministério porque gastou menos no outro é competência do Governo e dentro do próprio ministério gastou mais na direção A e menos na B é competência do ministro e dentro da própria direção é competência do dirigente de massa portanto só se quiser gastar mais que o bolo e a terceira é se precisar de necessidades de financiamento maiores ora todos os retificativos que foram apresentados nesses quatro anos resultaram de quê? ou de mais despesa por causa das operações com os bancos por exemplo a questão da resolução do BES e do novo banco ou porque a receita fiscal ficou abaixo do previsto e portanto a dívida é maior ou era maior e portanto as necessidades de financiamento porque a reação da economia porque a economia caiu mais do que estava a esperar e sobretudo porque a queda não foi ainda maior porque as exportações subiram muito ora as exportações não geram receita fiscal por duas razões ou geram muito pouca porque estão isentas de IVA e porque sabemos que as margens das empresas nas exportações são muito baixas portanto se a receita fiscal caiu sobretudo em 2012 mais do que a quebra da economia a quebra da economia foi 4% a receita fiscal caiu seguramente mais de 6% porque se as exportações não tivessem crescido a economia tinha caído muito mais do que os 4% existo para dizer que não há estes 590 milhões não quer dizer se a justificação se a justificação é os retificativos não a justificação não é os retificativos a justificação é a oscilação de vamos lá a ver a probabilidade também de correr tudo como está no orçamento também é relativamente baixa aliás se não estaria-se a fazer uma previsão ou não estaria-se a confirmar a realidade a partir do momento em que o governo tem uma experiência ou houve uma experiência passada que não correu bem numa economia que estava ela em transformação em que era muito menos estável em que se introduziram um conjunto de alterações significativas é natural que se forme este tipo de almofada não estou a dizer que respeitem as regras orçamentais e que seja transparente porque realmente não o é portanto nós temos aqui aqui alguma vamos lá ver alguma diria tolerância no sentido em que o que nós estamos o que o governo estava a tentar tentar fazer é criar de alguma forma uma almofada para eventos menos bons no exata medida mas Camilo eu sei Camilo qual é o problema disto o problema disto é que é uma omissão do ponto de vista político a aprovação do parlamento e do país isso é real e é evidente e portanto essa falta de transparência nós todos temos que a condenar do ponto de vista económico e na substância eu se pensar em todos os orçamentos que eu tenho visto em empresas a empresa que não faz um orçamento em que não põe uma reserva para um conjunto de contingências aqui a questão e eu acho que aquilo que se passou o ano passado sobre este tema entre o Tau e o Ministro das Finanças é sintomático daquilo que eu vou dizer este Ministro das Finanças teve a melhor conjuntura pelo menos desde os anos 90 quer dizer juros a caírem pelo menos desde o final dos anos 90 juros a caírem juros a caírem brutalmente de tal maneira que estão zero ou negativo na maior parte das maturidades o Banco de Portugal a dar mil milhões por ano entre dividendos e IRC a economia a crescer e a receita fiscal a crescer quase o dobro da economia o desemprego a cair brutalmente etc mas apesar disso o Ministro das Finanças acha que estão todos contra ele porque entre críticas à Comissão Europeia porque quando a Comissão Europeia faz críticas à metodologia que é usada no orçamento e aos equilíbrios que existem por comunistas finanças sobretudo em 16 e 17 não seguiu aquilo que eram as regras europeias críticas à Comissão Europeia antes de ser Presidente do Eurogrupo críticas ao Eurogrupo aliás ele como Presidente do Eurogrupo critica-se a si próprio comunistas finanças críticas ao tal críticas ao Conselho de Finanças Públicas todos agora também aos jornalistas que parece que mas esses merecem alguns penso que não e portanto chegamos à conclusão que a única pessoa que aparentemente sabe de economia e finanças públicas em Portugal é o Dr. Mário Centeno e eventualmente a sua equipa portanto eu imagino o que seria este Ministro das Finanças a gerir o país com uma intervenção mas eu gostei de ajudar no seguinte ainda me lembro ainda me recordo de o tratado ser considerado um tratado neoliberal sim é verdade por causa que o meu me esqueço disso é o Dr. Gosta vir ao neoliberal por causa que ele deu ao público bom nós tivemos o Ministro das Finanças a defender no Eurogrupo coisas que não defendem Portugal e tivemos o Primeiro Ministro pela primeira vez em público a criticar o Presidente do Eurogrupo bom isto foi em tua opinião uma encenação ou há de facto ali o pronúncio de que existe um problema complicado cada vez maior entre o Ministro das Finanças e o Primeiro Ministro eu isso não faço ideia acho que se foi uma encenação foi uma encenação feia porque não se percebe prejudica o poder do Ministro das Finanças prejudica o poder do Ministro das Finanças e é sempre estranho ver lá num órgão europeu dois membros do governo neste caso o Primeiro Ministro e o Ministro das Finanças em contradição embora o Ministro das Finanças estivesse ali como Presidente do Eurogrupo agora há uma coisa que eu sei e que é visível e que é pública e que todos nós sabemos o Ministro das Finanças que começou a perceber na orgânica do governo em 2015 o número 4 desceu para o número 5 o Ministro das Finanças ficou sem a ADSE sem a Administração Pública e agora sem o controle das PPPs o Ministro das Finanças na Conferência de Imprensa terça-feira passou grande parte da Conferência de Imprensa depois de criticar os que o criticam não mais do que isso é mandar recados para dentro e para fora e teve inclusive a necessidade de dizer ainda sou eu que mando na Administração Pública apesar de haver uma Ministra da Administração Pública portanto estes factos isto são factos quer dizer o Ministro das Finanças desceu no ranking do governo quando o normal seria que agora fosse o número 2 perdeu áreas importantes nomeadamente a Administração Pública e portanto quer dizer estes factos demonstram uma certa redução de poder ou pelo menos de importância do Ministro Mário Centeno e isso não preocupa para a execução orçamental é que o Ministro das Finanças tem que ter poder num país que vivesse numa normalidade orçamental não me preocuparia muito no sentido em que eu acho que nós andamos há 20 anos a discutir finanças públicas e o déficit e a dívida e vamos continuar a discutir a dívida durante mais alguns anos e quizás se calhar também o déficit mas era bom que isso terminasse ou seja as finanças públicas são apenas um instrumento se nós chegarmos ao consenso que neste momento pareceu-me que poderia existir mas tenho dúvidas que seja de facto estrutural mas se nós chegarmos ao consenso de que as contas públicas têm que estar equilibradas a partir daí é que fazemos a discussão política discussão política não é se temos déficit ou não discussão política é que o modelo de sociedade e de Estado é que queremos queremos mais despesa pública temos que pagar mais impostos queremos menos impostos temos que racionalizar a despesa pública essa é que é a discussão política sempre com o pressuposto que aquilo que fizermos agora não vai honorar as gerações futuras e portanto se esse consenso for criado e se houver uma coisa que foi completamente esquecida nestes 4 anos e basta ver o relatório do Tribunal de Contas de há duas semanas eu escrevi sobre isso a semana passada no ECO se nós a esse consenso somarmos uma reforma das finanças públicas ou seja uma reforma na administração financeira do Estado que é feita hoje com regras e procedimentos que vêm em grande medida dos anos 80 e em alguns casos dos anos 50 e 60 portanto totalmente anacrónico se nós tivermos uma gestão financeira do Estado profissional e moderna e tivermos um consenso que as contas públicas têm que estar equilibradas o Ministro das Finanças passa a ser apenas o guardião destes dois pressupostos as contas estão equilibradas e o Ministro das Finanças deu 100 ao Ministro da Saúde e agora o Ministro da Saúde decide o que é que faz e quais são as prioridades mas eu costumo dar este exemplo já agora ao Jorge e o Jorge enfim é um homem aqui das empresas perceberá isso melhor que eu o CFO aqui da Deloitte não sei se posso fazer publicidade ou não o CFO da Deloitte no início do ano tem um orçamento e diz ao responsável do marketing olha você tem X milhões para o marketing não é ele que vai dizer ao do marketing se ele pode gastar em televisão ou em nossos jornais ou em eventos quer dizer e nem o responsável do marketing cada vez que quer fazer um anúncio no jornal tem que ir bater à porta do administrador financeiro posso gastar não faz sentido nenhum mas deixa-me só ajudar aqui o o tratado orçamental quando o Joaquim diz que se a sociedade chegou a um consenso a sociedade chegou a um consenso porque aceitou o problema é que na política do dia-a-dia o que se faz é diferente daquilo que se formaliza e esse é que é um dos problemas e não se está a contar a verdade às pessoas que é nós geramos um consenso porque aceitamos estar nas regras europeias de acordo com o que foi assinado como é que tu vês um sistema de gestão das finanças públicas assente no Ministro das Finanças tudo depende dele inclusive a gestão dos outros ministérios está sempre condicionada àquilo que é a decisão do Ministro das Finanças completamente anacrónico e ineficiente ou seja nós temos aqui uma gestão quase a Doutor Salazar como é que nós estamos em 2019 com uma gestão que era típica por isso é que eu dizia que os procedimentos chegou o Juquim Juquim tem aqui uma cadeira ainda faz só sentar Juquim quando nós saímos desta macro estrutura do orçamento e depois vamos à execução e aos serviços públicos a maneira como nós como o Estado português faz a sua gestão financeira baseia-se em grande medida em procedimentos e em regras e em processos que vem ou do final dos anos 80 ou em alguns casos até do final dos anos 50 e 60 e portanto aquilo que começou a ser feito no final de 2015 obviamente começando pela macro estrutura porque tinha que ser assim com uma coisa que o governo aprovou em setembro de 2015 portanto o governo ainda da coligação PSD-CDS foi a nova lei de enquadramento orçamental pressupunha um conjunto vasto de mudanças e de reformas a Jusante e o que o Tribunal de Contas diz há duas semanas é este kick-off que começou no final de 2015 pressupunha 21 projetos 21 projetos entre uma contabilidade como as empresas têm uma orçamentação por objetivos etc etc desses 21 começaram dois portanto eu acho que está tudo dito sobre a prioridade foi dada a isto nós chegamos a metade do ano quando aparece um decreto orçamental é outro anacronismo porque o decreto de lei diz que só orçamental é um anacronismo faz todos os anos porque sempre se fez porque na prática o que tem acontecido não só com este governo mas que se acentuou com este governo mais uma vez por este governo entenda-se desde novembro de 2015 é que o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Orçamento centralizam tudo e portanto tem que ir tudo a despacho mas faz sentido um hospital para contratar médicos quer dizer o médico vai-se reformar e para o substituir tem que ir ao Ministério das Finanças e o processo pode lá ficar um ano o que nós temos que dizer a cada gestor público é o senhor tem 100 para gastar as suas prioridades são estas e os seus objetivos são estes mensuráveis e agora com estes 100 consegue ou não consegue se consegue no final vai ser avaliado e não pode gastar mais que os 100 e tem que tentar atingir estes objetivos eu não sei se você que está a ver percebeu aquilo que o Joaquim disse agora mas o Joaquim disse agora é a reforma da administração pública resumida numa frase sim sim a reforma aquilo que eu não gosto eu detesto usar a expressão reforma do Estado porque andamos há 40 anos com essa conversa a reforma dos serviços públicos é a reforma do Ministério das Finanças e da administração financeira do Estado e enquanto ela não for feita é impossível pedir aos setores públicos para serem mais eficientes e para gerirem melhor o nosso dinheiro porque eles não têm nem os instrumentos nem as métricas nem os objetivos nem os sistemas de incentivos e portanto enquanto não tiverem isso estão gerindo o dia a dia Joaquim qual é o seu take no Orçamento Estado estamos a falar agora não eu sei tive não é só o Joaquim foi um espectador atento num engarrafamento é paralisado num engarrafamento mas foi acompanhando o que pude porque a vantagem mas a sua expressão para o que é que a gente vai vendo e como via que ainda aqui estavam ao menos porque produzia resolvi cá vir e enquanto ia ouvindo duas notas uma que não apareceu e que era aquela que eu teria introduzido se aqui estivesse nós estamos a discutir um orçamento mas estamos a esquecer que nós vivemos uma crise cativada isto é nós vivemos uma crise em 2011 que por sua vez teve a sua origem em 2008 mas como não podemos identificar os culpados nem sequer denunciá-los cativamos a crise isto é vamos fazendo umas coisas mas não analisamos em profundidade o que é que aconteceu e analisar em profundidade o que é que aconteceu significa tanto analisar o PSD e as suas aventuras bancárias como analisar o PS e as suas aventuras bancárias como isso não se fez e cativamos a crise porque só deixamos aparecer uns bocadinhos de vez em quando quando nos convém então fazemos orçamentos para encobrir esta cativação mas o que é que fazemos nos orçamentos cativações isto é é a crise cativada aquilo que antes se designava por austeridade e percebe-se a austeridade para corrigir os excessos agora chama-se cativação e é o que? é um sinaleiro ministro das finanças que manda a vida de um lado manda a vida do outro como eu hoje estive paralisado numa avenida Ferreira Borges tinha sinais que ninguém cumpria porque estava tudo paralisado a única coisa que eu pensava era que falta que faz um sinaleiro ora o que temos como ministro das finanças é um sinaleiro que manda parar ou manda seguir conforme as suas convocas mas o mais o mais com as crises cativadas é que são doenças com analgésicos mas não com tratamento passa a dor mas a doença continua lá e então é por ciclos ciclicamente voltamos aos grandes agravamentos este orçamento apesar de tudo tem uma virtude avisa o presidente da república do que vai acontecer e de facto enquanto estava no engarrafamento estava a ouvir um presidente da república de repente disse uma coisa que me baralhou que é como dizer a terra tem duas luas quando ele diz este ano tem dois orçamentos e de repente esta multiplicidade de orçamentos mas o presidente tem razão tem um que há de ser aprovado agora em janeiro e depois ainda há de ter outro que há de ser aprovado em outubro novembro bom agora porque é que o presidente sublinha esta questão dos dois orçamentos porque como diria o senhor lá para o alice 2020 tem a seguir 2021 e 2021 é o ano das eleições dele e portanto desafio para as presidencias portuguesas acabar com a cativação da crise ao menos que nas presidencias portuguesas se discuta o que realmente é a crise em Portugal desde 2011 no mundo desenvolvido desde 2008 nem foi resolvida essa questão no mundo desenvolvido e hoje americanos e ingleses pagam a fatura de não terem querido analisar a fundo o que se passou nesses períodos porque na crise de 2008 o que temos é excesso de meios financeiros que não são suscetíveis de serem contidos nas fronteiras das economias nacionais e portanto justifica a existência de entidades de cooperação internacional sobre a ideia do sinaleiro a ideia do sinaleiro é importante pelo seguinte porque se nós nos lembrarmos outra vez sobre a narrativa que foi construída nestes últimos quatro anos e agora que era a necessidade que foi vendida à esquerda para se avançar com a geringonça foi que acima de tudo o país precisava de estabilidade e de alguma forma até criamos o Ronaldo das Finanças quando ouvimos o retrato do Joaquim sobre o papel cada vez menos relevante que o governo está a dar está a dar um sinal que das duas uma ou tem folga suficiente e quer viver de uma forma diferente ou então nós estamos perante o que é estamos perante a necessidade que o governo tem de sair outra vez da disciplina orçamental com implicações a nível outra vez do risco país porque uma das coisas que nós nos esquecemos que este governo e o passado não quis dizer é que a queda do risco do país inicia-se quando a troika saiu quando nós tomamos a decisão da troika sair e portanto aquilo foi seguir a trajetória e foi nesse sentido que o governo correu bem mas agravou-se no ano de 16 16 no primeiro semestre foi só mas depois a seguir corrigiu-se e portanto nós temos de perceber que esta mudança política realmente pode ter significado para o país e o João deixa-me perguntar a Joaquim uma questão como tu sabes toda a oposição está empenhada em baixar o IVA da energia que está nos 23% bom duas perguntas sobre isto primeira para baixar o IVA de energia tem que ser aumentar um outro imposto qualquer senão isto afeta as previsões de déficit e também inclusive a demotização do IVA primeira pergunta a segunda achas que Bruxelas vai deixar passar esta sugestão do governo definitivamente à primeira pergunta três aspectos primeiro o PSD tinha de facto no seu programa eleitoral no seu programa económico a redução do IVA da eletricidade e era dentro de um conjunto de medidas de redução da carga fiscal e era inclusive a única medida tomada em 2020 que tinha impacto na receita em 2020 porque as mexidas no IRC só teriam impacto na receita em 2021 e portanto se nós tivéssemos ganho e fizéssemos o orçamento teríamos acomodado essa mexida naquilo que são as escolhas que qualquer orçamento pressupõe esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que do lado do PSD só haverá uma proposta de descida do IVA da eletricidade e eventualmente do gás que pode ter várias combinações pode ser descida para 6 ou para 13 este ano pode ser a começar em abril porque também antes de abril o orçamento dificilmente estará em vigor ou só no segundo semestre mas o PSD se apresentar uma proposta com esta medida terá que a proposta terá que ser neutra do ponto de vista orçamental o que isto quer dizer quantificaremos o impacto e procuraremos ou outro tipo de receitas ou do lado da despesa torná-la neutra e portanto que não afete o saldo é importante realçar que hoje há uma notícia não sei se verdadeira ou não de que por questões de arredondamento existe uma margem de 200 milhões para negociar portanto não sei se o governo quer e portanto esse é o segundo ponto a proposta do PSD terá que ser sempre para 2020 neutra do ponto de vista orçamental ou seja sem impacto no saldo terceiro ponto se nós reduzirmos o IVA da eletricidade e vamos focar apenas na eletricidade para o consumo doméstico ou seja para as casas das pessoas os nossos cálculos apontam que o custo da medida para o ano inteiro e volto a frisar que antes de abril não poderá entrar em vigor mas para o ano inteiro são 350 milhões de euros da redução de 23 para 6 e isso tem a ver com o consumo doméstico em Portugal que são 12,5 mil milhões de quilowatts ano e a perda de receita por quilowat ano de baixar o IVA de 23 para 6 são arredondando 3 cêntimos e portanto multiplicando os dois chega-se a um valor na ordem dos 350 milhões e portanto para o ano 2020 será sempre menos porque pelo menos os primeiros 3 meses do ano seriam ainda a 23% e portanto esse é o primeiro ponto eu não sei se iremos apresentar uma proposta ou não se apresentarmos ela será neutra do ponto de vista orçamental e depois os outros partidos decidirão como é que como é que votarão já agora essa decisão compete à direcção do PSD e ao grupo parlamentar eu não faço parte nenhum dos dois portanto posso apenas dar a minha opinião a segunda questão que colocou eu não sei o que é que a comissão do IVA vai decidir o IVA é um imposto comunitário portanto tem regras comunitárias e a comissão tem um órgão que se chama a comissão do IVA que dará a sua decisão há no entanto dois aspectos que me fazem tender para que a decisão possa ser favorável o primeiro aspecto é que eu não encontro mas também posso estar equivocado mas eu não encontro nada na diretiva do IVA que proíba a aplicação de um IVA de 6% até um determinado patamar de consumo e acima desse patamar de consumo de 23% o que é que isto quer dizer imagino que o patamar de consumo é 100% uma pessoa que consuma 150% pagará 100% a 6% e os outros 50% a 23% uma pessoa que consuma 70% só pagará 70% exatamente primeiro não encontro nada nas diretivas do IVA que proíba isto o segundo aspecto tem a ver com a concorrência se de facto gerar destruções de concorrência entre estados a comissão provavelmente irá que não no entanto é preciso atender a um aspecto muito importante o código do IVA divide bens de serviços e as regras de localização entre estados membros são diferentes consoante se trata um bem ou um serviço a definição de bem no código do IVA é que tem que ser tangível ou seja tem que ser palpável no entanto o código do IVA diz para além dos bens tangíveis como esta pasta este microfone esta garrafa a eletricidade e o gasto são considerados bens para efeitos de IVA são assimilados a bens e porquê? porque tem uma regra de localização própria ora Portugal vende e compra eletricidade apenas a um país que é a Espanha porque tem ali uma barreira nos Pirineus que praticamente impede transporte de energia com os outros países europeus ora as regras de localização da venda de eletricidade por parte de uma empresa a outro Estado Membro implicam sempre a localização dessa operação no outro Estado Membro seja o comprador um consumidor final ou uma empresa ou seja quando uma empresa portuguesa vende eletricidade para a Espanha a operação é tributada de acordo com o IVA espanhol quando uma empresa espanhola vende eletricidade para Portugal a operação é tributável de acordo com o IVA português e portanto não havendo aqui problemas de localização não estou a ver que argumento é que a Comissão poderá colocar de concorrência porque lá está a eletricidade e o gás são dentro do cabage de produtos que são sujeitos a IVA um caso muito específico de localização portanto com estes dois aspectos eu diria deixaria um bocadinho surpreendido que a Comissão dissesse que não mas por outro lado não há creio eu nenhum país a aplicar esta fórmula e portanto estas coisas inovadoras às vezes quando batem burocratas e vêm de um pequeno país nem sempre são fáceis de ser aceitos portanto veremos mas em todo o caso duvido que a Comissão tome uma decisão até à votação final do orçamento que eu creio que é nos primeiros dias de Fevereiro Muito bem chegámos ao final do Think Tank de hoje isto foi um bocado atribulado como sabe houve problemas com circulação de pessoas e veículos em Lisboa e daí também o atraso do Joaquim Guiari e até o próprio atraso no nosso início da conversa porque ainda tentámos esperar ver se o Joaquim chegava a horas Bom eu quero apenas antes de fechar esta sessão e antes de agradecer às pessoas que estão aqui em direto já tivemos 930 pessoas em direto neste momento estão 800 antes de agradecer às pessoas que estão em direto gostava de dizer aquilo que parece que o comentário é da noite a da Isabel Silva diz assim Agora percebe-se que o Centeno tenha tentado evitar trocar ideias com o professor Sarmente Bom o melhor elogio que eu podia ver aqui ao professor Joaquim ainda está sabendo Bom quanto a nós já sabe que amanhã às 8 da manhã cá estarei para você maturar quase como sempre nós para a semana é a semana de férias natalícias mas nós podemos fixar aqui um ting-tangue para sexta-feira dia 27 ou o Vosso Excelente já tem um problema Eu acho que é para não fazer no dia 26 logo que os vingos estão com o ressaco de Natal não gostam de mais notícias portanto olha a hora de almoço de sexta-feira dia 27 eu, o Joaquim e o Jorge estaremos aqui para fazer o programa semanal exatamente não é uma esperança direta se for preciso novamente para agradecer ao professor Joaquim e o Ando Sarmento às mais de 900 pessoas que estiveram em direto é quem eu vou pedir aquilo que peço sempre coloque aí um gosto e faça partilho nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais chique nenhum obrigado com licença e até amanhã às 8 então 27 e até amanhã às 8